Onde o rei do Senhor está, a reinar, onde o rei do Senhor está, a sentar com o seu trono, a minha terra, a coração. Onde o rei do Senhor está, a reinar, onde o rei do Senhor está, a felicidade, o Senhor está, a reinar, onde o rei do 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 Senhor está, o rei do Senhor está, a reinar, onde o rei do Senhor está, a reinar, onde o rei do Senhor está, o rei do Senhor está, a reinar, onde o rei do Senhor está, a reinar, onde o rei do Senhor está, o rei do Senhor está, a reinar, onde o rei do Senhor está, a reinar, onde o rei do Senhor está, a reinar, o rei do Senhor está, a reinar, onde 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 o reino 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 está, Todas as mãos que eu vou, que sempre e sempre, que nunca mais voltar.